A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias de Votoporanga e região. Boa tarde e seja muito bem-vindo. É assunto nessa edição a Câmara Municipal de Votoporanga. Vereadores aprovam dois projetos de lei. Comércio já se prepara para a venda no dia das crianças. Nossa equipe conversou com alguns comerciantes para saber sobre as expectativas. Mostra a Unifev. Inscrições para participar da tradicional feira de profissões seguem até hoje pela internet. Estão abertas também as inscrições para o vestibular 2020 da instituição, que é válido para todos os cursos de graduação oferecidos pela instituição, exceto Medicina. E hoje é dia de saber sobre as vagas de emprego disponíveis para Votoporanga e região. E tem um esporte. As inscrições para o Campeonato de Futebol Amador estão abertas. É terça-feira, 24 de setembro. O TV O Jornal já está no ar. Ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores. Com apenas dois projetos na hora do dia, o destaque ficou pelos pronunciamentos dos parlamentares na tribuna, que falaram sobre várias reivindicações. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A sessão teve início com pronunciamentos dos vereadores na tribuna. O primeiro a discursar foi Meidão, que comentou sobre a liberação de R$ 500 mil, via deputado estadual Carlão Pinhatari, para obras no prolongamento da Avenida Wilson Foss. Ele também destacou a possibilidade de Simonsen ganhar casas populares. No distrito de Simonsen, uma área espetacular, que o povo de Votoporanga serão sem dúvida alguma. Se essas casas forem construídas, será um grande presente à nossa população. Por sua vez, o vereador Rodrigo Beleza cobrou à Prefeitura para que instale estacionamento em 45 graus na Avenida Vale do Sol. Ele também apresentou o anteprojeto para instituir o título policial padrão em Votoporanga. Não cabe à Câmara escolher os policiais a serem homenageados, e sim cada instituição que terá a responsabilidade de escolher de maneira técnica esses policiais a serem homenageados, ou da melhor maneira ali que couber a eles a escolha. Quem também discursou foi Osmair Ferrari, que alertou sobre uma grande erosão que tem causado transtornos na rua Copacabana. É uma via de mão dupla, onde ali é um transtorno muito grande, onde o fluxo de carros, de motos, bicicletas, pessoas a pé é muito grande, mas principalmente quando inaugurar, dia 1º. Além de todo esse movimento que leva as pessoas ali, Jardim Marim, Jardim Vilar, comerciários, todos ali aos fundos do Açarico de Campo, enfim, a rua Copacabana é uma rua muito movimentada. E principalmente quando inaugurar o SES Senat, teremos com certeza um aumento de fluxo maior de carros, de bicicletas, de motos. Também teve homenagem na sessão. Por iniciativa da vereadora Ednalva Azevedo, a Câmara concedeu voto de congratulação ao cabo do Corpo de Bombeiros Marcelo Santana de Carvalho, pelos relevantes serviços prestados. Também discursou Daniel Davi, que deu detalhes sobre o plano de saúde dos servidores públicos municipais. O plano ele vencia no 20 do 8, terminava o contrato de um ano, então ele foi prorrogado a 29 até 20 do 10, pelo Sam Saúde, para que o munícipes não fica, para que o servidor, aliás, não ficasse sem o plano de saúde. Então isso é prorrogação de dois meses, com um reajuste na tabela, como já foi citado aqui, de 7,5%, para que o servidor público não ficasse esses dois meses sem o plano, dando tempo aí da Prefeitura poder abrir o edital para poder licitar o plano. Na ordem do dia, dois projetos foram aprovados, o que abre crédito adicional de R$ 50 mil, de autoria do Poder Executivo, e o que concede título de cidadão voto poranguense ao ex-vereador Osório Casado. É importante destacar que as ações da Câmara são transmitidas ao vivo pela TV Unifev. Então, toda segunda-feira, você acompanha os trabalhos no Legislativo, a partir das 6 da tarde, aqui no canal 53.1. A Prefeitura de Votoporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, venderá oito terrenos no próximo dia 27 de setembro, em diversas regiões da cidade, com pagamento facilitado. Entre os locais estão o 6º Distrito Industrial, 8º Distrito Industrial e loteamento Parque Guarani. Os editais das licitações, contendo todas as informações, estão disponíveis no site da Prefeitura, votoporanga.sp.gov.br, no link em licitação. É importante que os interessados leiam o edital para saber a data referente ao imóvel pretendente. Já praticamente na última semana de setembro, o comércio de todo o país já se prepara para o mês que vem aí, outubro. Considerado o mês das crianças, por conta do dia delas, memorado no dia 12. E aqui em Votoporanga, a preparação para a data também já começou junto com as expectativas. Vamos ver na reportagem. Brinquedos ou roupas. O que não faltam são opções de presentes para este dia das crianças que se aproxima. Aqui nesta loja de brinquedos, as expectativas para a época são sempre positivas. Apesar do pessoal deixar para vir as compras de última hora. O pessoal deixa mesmo para a última hora, para a semana da criança mesmo, é quando o pessoal vem comprar para valer. Apesar dos brinquedos serem ainda os preferidos da criançada, muitas pessoas têm apostado em roupas, calçados e acessórios. É o que nota o dono desta loja de vestuário infantil. O dia das crianças movimenta bem o comércio no infantil. O brinquedo ainda é mais buscado que a confecção, mas a gente tem visto de algum tempo para cá que as pessoas têm voltado um pouco para a roupa novamente. Até pela condição atual do país, a gente viu que as pessoas estão segurando um pouco, que economicamente o país está atravessando um momento mais difícil. E a roupa acaba voltando a ser uma boa opção de presente para o dia das crianças. E para atrair os clientes, as lojas têm investido em novidades. A variedade de produtos está cada vez maior, para todos os gostos. O objetivo é agradar a clientela. Todos os lançamentos da TV, todas as empresas lançaram muita coisa para este ano. E nós estamos aqui também comprando, ainda não acabou de chegar todas as mercadorias, mas até o final do mês chega toda a mercadoria do dia das crianças. E muitos lançamentos mesmo, bastante coisa bonita. A gente recebeu bastante coisa legal. A gente está com uma promoção já no calçado, que já está aí com 50%, 40% de desconto. Então a gente está se movimentando para atrair o papai, para atrair a mamãe. A gente sabe que hoje a busca do custo-benefício está muito alto. Então a gente tem visto os pais querendo um produto de qualidade, com um valor agregado um pouco menor. Já de olho nas oportunidades e nas estratégias para o dia das crianças, a Associação Comercial de Votporanga lança nesta quarta-feira a campanha tradicional da época. No lançamento, comerciantes, convidados e a imprensa vão conhecer detalhes sobre a campanha que recebe o nome de Ser Criança é uma Aventura, que traz junto com ela expectativas de aumento nas vendas. Isso é ótimo, né? O comércio todo envolvido nessa promoção, o comércio todo esperando essa promoção do ano todo. E isso ajuda bastante o nosso comerciante. Todas as campanhas da ACV ajudam, em especial a do dia das crianças, que é o nosso público. A ACV tem o cuidado de olhar realmente e brindar a criança. Então, assim, a gente acredita bastante nessa parceria. Nós somos parceiros da ACV já há muitos anos e a gente tem estreitado essa relação aí justamente para trazer o cliente. A gente ainda não conseguiu, nesses anos, ser sorteado a loja. Então, o cliente, mas a gente tem esse foco de conseguir, quem sabe agora no Dia das Crianças, presentear um cliente nosso aí com a ACV. A cerimônia de lançamento da campanha do Dia das Crianças da Associação Comercial, como a gente viu, será amanhã a partir das nove horas no auditório da ACV. Nossa equipe vai acompanhar e os detalhes você confere amanhã no TV Jornal 1ª edição. O assunto agora é Unifev, é que nesta quinta e sexta-feira será realizada a 12ª amostra Unifev, que é a tradicional feira de profissões do Centro Universitário de Votuporanga. E ainda dá tempo de garantir a sua inscrição. Lembrando que é gratuita, é preciso acessar o site até a meia-noite de hoje e fazer a inscrição. Neste ano, o evento seguirá um formato diferente, composto por palestras e desafios. Ao final da competição, os alunos vão concorrer a quatro bolsas de estudo de 50% válidas para o ano de 2020, em todos os cursos de graduação, exceto Medicina. O regulamento completo do concurso está disponível no site unifev.edu.br barra 12ª amostra. Se você quiser mais informações, o telefone é o 3405-9976. O curso de letras da Unifev, por meio do projeto Leitura Sustentável, está promovendo até o dia 8 de novembro uma campanha para arrecadação de livros paradidáticos seminovos e usados. Para saber como doar, nós conversamos agora com o Gabriel Durantes, que tem mais informações. Gabriel, boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o TVU Jornal. É isso mesmo, essa campanha do curso de letras está arrecadando livros paradidáticos nos dois campos da Unifev, na central de acionamento e na entrada das bibliotecas. E para falar um pouco mais sobre essa campanha, eu estou aqui com o coordenador do curso de letras da Unifev, Paulo Ferraresi. Boa tarde, conta para a gente qual é o objetivo dessa campanha. Boa tarde, boa tarde a todos. São dois objetivos primordiais da campanha. O primeiro é promover o incentivo à leitura. Já é o quinto ano, a quinta edição que a gente promove dessa leitura sustentável, do projeto Leitura Sustentável. E, obviamente, o primeiro deles é o incentivo à leitura. É promover a leitura das mais variadas obras e nas mais variadas idades, desde crianças até adultos. O segundo objetivo da campanha é trabalhar com a ideia da sustentabilidade. Ou seja, quanto mais nós conseguimos fazer com que os livros circulem pela cidade de Votuporanga ou região, com que eles sejam trocados, barganhados, mais nós evitaremos que haja publicações desses mesmos materiais. Dessa forma, a gente consegue promover um planeta mais sustentável. E qual é o gênero dos livros que podem ser distribuídos? Não existe um gênero específico. A gente só não coleta livros didáticos. Os outros todos são muito bem-vindos. Existe um tipo de público para cada tipo de gênero. Então, todos os livros são bem aceitos por nós. E quando serão distribuídos todas essas doações? No dia 9 de novembro, na Praça da Concha Acústica. É o segundo domingo do mês. Nós estaremos lá com um pequeno stand para fazer a distribuição desse material, de tudo que for arrecadado por nós. Eu queria lembrar só que essa campanha é uma campanha que acontece ao longo do ano todo. Tem uma série de chamadas que saem na TV, na Unifev, na rádio, falando a respeito desses pontos de arrecadação que ficam fixos ao longo do ano todo e nos quais se pode fazer o depósito de materiais. Certamente, todo mundo tem um livro em casa que já leu, que não vai ler mais, que não vai passar para o filho, nem para o neto. E para outras pessoas pode ser muito importante. Então, durante todo o ano, a campanha está aberta para arrecadar esses materiais. E duas vezes por ano, normalmente nos meses de abril e no mês de outubro ou novembro, nós fazemos esse repasse, essa redistribuição para a população votoporanguense. Muito obrigado pelas informações. É isso mesmo. E quem quiser obter mais informações, é só entrar em contato com a coordenação do curso de letras pelo telefone 17-3405-9999. O ramal é o 862. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. Ainda falando em Centro Universitário de Votoporanga, o vestibular Unifev para o ingresso em 2020, válido para todos os cursos de graduação oferecidos pela instituição, exceto Medicina, está com inscrições abertas pelo site unifev.edu.br barra vestibular 2020. O processo seletivo será realizado no dia 27 de outubro, um domingo, em quatro cidades simultaneamente. Votoporanga, na cidade universitária da Unifev, em Iturama, Minas Gerais, no Colégio Objetivo, em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, no Colégio Anglo, e em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, no Colégio Unitres Objetivo. A taxa é de R$ 30,00, que será restituída em forma de crédito ao aluno aprovado, quando a matrícula for efetivada. Quem já possui um diploma de ensino superior ou fez o Enem nos anos de 2016, 2017, 2018, ou ainda fará neste ano, não precisa fazer o processo seletivo da instituição. Neste caso, o candidato deve garantir a sua vaga matriculando-se a partir do dia 30 de outubro na Central de Relacionamento. A partir do ano que vem, os custos ofertados pela instituição terão uma nova política de valores com redução e manutenção de suas mensalidades. Trata-se do desconto incentivo ingressante, do desconto Amigo Top 10 e do desconto pontualidade. É possível consultar as normas e condições para a concessão dos benefícios pelo link www.unifev.edu.br barra bolsas e de descontos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3405 9990. 17 3405 9990. TV O Jornal faz agora uma pausa e no próximo bloco, o assunto são as vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho. E ainda estão abertas as inscrições para o Campeonato de Futebol Veteranos realizado em Votoporanga. Os detalhes a seguir. Continua com a gente. TV O Jornal volta já! O Dia de Finados é celebrado em 2 de novembro E com o objetivo de deixar o cemitério mais organizado e eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos à população, a Prefeitura de Votoporanga divulgou o cronograma para serviços de reformas, limpezas e construção. O prazo para o início das ações deve ser até 14 de outubro e o prazo máximo para o término não pode ultrapassar o dia 18 de outubro. Serviços de limpeza com sepulturas com utilização de água serão permitidos até 31 de outubro. Após esta data, será proibido o uso de baldes ou mangueira, podendo ser utilizados apenas tecidos. E se você está procurando uma vaga no mercado de trabalho, atenção! Chegou a hora de saber quais são as vagas de emprego disponíveis para Votoporanga e região. Empresa contrata motorista para transporte urbano coletivo. É necessário estar com o curso de transporte coletivo atualizado, ter dois anos como motorista de veículo pesado comprovado em carteira de trabalho e ainda ter CNHD ou E. Os interessados devem mandar currículos no e-mail murilo.fonseca.com.br E a vaga para cirurgião dentista clínico geral com experiência. Que faça endodontia e exodontia do terceiro molar. Os interessados devem deixar o currículo na Rua Pernambuco 3153. E contrata-se farmacêutico ou farmacêutica com experiência para balconista. Tem que ter disponibilidade no período noturno e finais de semana e início imediato. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail brunoantoniolemes.gmail.com. Mais informações, o telefone é o 17-3421-6272. E a vaga para serviços gerais de preferência com conhecimento em jardinagem. É necessário ter idade acima de 18 anos e CNH-AB. Interessados devem entregar o currículo na Rua Bahia, no número 3187, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 6h da tarde. O Centro de Cultura e Turismo recebe amanhã, às 7h da noite, na Sala de Cinema Cultural, a Oficina de Direção Cinematográfica Artística, com Luan Cardoso. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local. Serão disponibilizadas 20 vagas. A idade mínima para participar é de 16 anos. Ao final da capacitação, haverá emissão de certificados. Para mais informações, o telefone da Ascetaria da Cultura e Turismo é o 17-3405-9670. E nesta terça-feira, o dia deve ser de muito sol, com aumento das nuvens pela manhã. As temperaturas devem subir um pouco, mas o clima continua ameno no estado. Tem previsão de 90% de chance de terem pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na nossa região. Vamos ver aqui no mapa. Hoje em Fernandópolis, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Em Cosmorama, mínima de 18 e máxima também de 31 graus. Sol e nuvens e pode chover, como já dissemos. Nesse momento, em Votuporanga, 29 graus. A mínima fica entre 18 e a máxima 33 graus. E agora tem as notícias do esporte com o Joceno Garofolo. Joceno, conta aí pra gente o que você tem aí no mundo esportivo. É isso aí. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. No esporte, hoje a gente destaca o futebol amador. Depois do grande sucesso do campeonato, que inclusive teve recentemente a final transmitida pela TV Unifev, vitória da equipe do Penharol do Estação contra o São Cosme, chegou a hora do campeonato de veteranos, o campeonato de futebol amador para atletas acima de 40 anos de idade. Já está aberto o período para inscrição das equipes. Podem ser feitas por meio do contato telefônico com o Rodrigo Ortiz. É o telefone celular, o 1799741-6512. Falar com o Rodrigo Ortiz, campeonato de veteranos, como eu disse, destinado a atletas com mais de 40 anos. Podem ser inscritas 10 equipes na competição e após preencher essas vagas de 10 equipes, aí sim será realizado o congresso arbitral, congresso técnico, para discutir o formato e as regras do campeonato de futebol amador de veteranos aqui de Votoporanga, que é promovido pelo pessoal da competência no Apito e também a Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, por meio do secretário mineiro, organizando mais um campeonato de futebol amador em Votoporanga, dessa vez destaque para os veteranos acima, podem participar atletas acima de 40 anos. E também vale a pena destacar nessa terça-feira do esporte, a gente vive a expectativa de mais uma rodada do brasileiro e também de jogos importantes da semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians chegou na madrugada de hoje ao Equador, joga amanhã contra o Independiente Del Valle, a segunda partida da semifinal, perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, então já está no Equador, vai fazer reconhecimento do gramado, treino hoje, para a partida de amanhã decisiva para o Corinthians. E vale destacar também que Lionel Messi foi, mais uma vez, consagrado como o melhor jogador de best pela FIFA na última temporada. E de fato, o que Messi faz em campo, Messi, Cristiano Ronaldo, quando esses caras aposentarem, vai ser difícil, acredito, a gente ver futebol no mesmo alto nível que Messi e Cristiano Ronaldo. Messi conquistou o prêmio pela sexta vez, muito merecido, na minha opinião, e são esses os destaques de hoje. Obrigado, Jossiano. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima tarde de terça-feira para você. E nós ficamos por aqui. E nós ficamos por aqui.